Estamos aqui na barragem, praticamente as margens da barragem de Santa Cruz E vamos conhecer melhor aqui o dia de campo Realizado aqui pela Aquapo Associação dos Aquicultores do Apodi E parcerias aqui com a Prefeitura Municipal do Apodi Com o pessoal de NOC, SEBRAE, Governo do Estado, Ministério da Pesca e Aquicultura E vamos lá conhecer melhor Saber o que está acontecendo realmente Aqui na Aquapo As margens da barragem de Santa Cruz Nas próximas imagens Vamos ver o dia de campo O dia a dia da gente, a gente tem que ouvir as tabelas Que a gente funciona no dia a dia Então, nós temos esses dados dentro da caderneta de controle Nós precisamos deixar essas tabelas de ração aqui Para a pessoa que entra Vai ter que ter esse controle aqui Então, está aqui o número das gaiolas Os horários Então, todos que entram aqui, já sabem Tem as medidas de meio quilo, de 200 gramas, de quilo e meio Então, daqui você passa pela gaiola 25, por exemplo E nove horas, ela é com 12,5 Então, daqui ele já sabe Ele faz na mesma quantidade de dados, ele já sabe Tem a mesma quantidade de dados De 3 horas tem a quantidade de dados E as vazias que ele precisa utilizar A cada dizenda a gente faz nove tabelas, deixa E essa já sai de circulação Vamos ver a medida aqui dessa Então, eu vou ver aqui no comentário Olha, gente Sem ter uma ideia Isso aqui é uma medida Vamos fazer meio quilo Isso aqui é Meio quilo Você vai chegar em uma gaiola dessa Meio quilo O que vai acontecer? Os peixes mais espertos Correm e comem Os peixes é igual a gente também Os mais babaquinhas Vem por ali E os mais abestados Por isso que ele está assim Porque ele não é besta não, viu? Os mais abestados que tem Não come Então, o mesmo meio quilo Que você deu com cuidado Jogou um pouquinho Os espertos com medo Jogou um pouquinho Os mais abestados com medo E jogou um pouquinho Os babacão com medo Você atendeu a todo mundo É o mesmo meio quilo Só que a forma de ofertar o alimento Já muda o esquema Que você está fazendo Não tem detalhes pequenos Que quando você junta Uma coisa dessa O cuidado de não deixar ninguém Bater perto das gaiolas A limpeza da malha A observação na anotação O zero pelo cultivo No final você tem o dinheiro no seu bolso Já chegou É, já chegou A boca banha Agora os outros filhos Bem Imagina se você vai estar Menina aqui Eles ficariam com a Miquita Balanço Mas trabalha com o socialismo Dois E vai com o bolo Dois E vai de gaiolas Três Come dois Vinte e nove O outro vai Coloca o fracionado Como a me põe Não é gaiola Diz que tem que trabalhar Com o pedido E eles já determinaram a medir Já está medindo A proclamação Vai colocar O chão É, geralmente A gente colocava na caixa E o tambor Não recebe Molha Aí é aqui Quilo e meio Você não tem o trabalho Dois Aí a gente coloca E aonde é dois Quilos e meio Dois Quilos Eu boto Um e meio Mais um Estamos aqui na Barragem Santa Cruz Mais precisamente No setor de Piscicultura Da Aquapo E aqui Gilberto Ao meu lado Vai explicar melhor O que está acontecendo Hoje Basicamente um dia De campo Hoje quarta-feira Cinco de agosto Gilberto Os internautas Aqui da TV Oeste Estão em casa Agora assistindo Nesse momento Gostaria de saber Mais e melhor Sobre esse dia de campo Bom Tem água Tem água em abundância E toda a tecnologia Apodi está sendo Praticamente o iniciante Nesse processo aí De aquicultura Não é isso Gilberto? A Apodi hoje É privilegiado Pelo seu potencial hídrico Da nossa cidade Tanto em água Como a barragem Que é o segundo maior Reservatório do estado E tivemos a sorte De implantar isso E dar certo Aqui como nós Por nós que Estamos nessa caminhada Que é um trabalho Ainda muito árduo Mas a cada dia Nós vamos lutando Para tentar um dia Conseguir o nosso próprio Sustento daqui de dentro mesmo Pronto Aí a gente faz a palavra Do Gilberto Presidente aqui Da Aquicultura Wilson Oliveira Aqui diretamente Da Barriga Santa Cruz Da Aquapo Com a força da Hipernet Para TV Oeste